No último dia 9, às 7h30 da manhã, a gestante Rafaela Moura Ferreira, de 23 anos, começou a sentir fortes dores. Uma hora depois ligou para a emergência. Em 20 minutos, a bolsa estourou e a pequena Esther Gabriele nasceu pelas mãos da avó, Elda Moura, de 49 anos. Nas imagens, a recém-nascida aparece sendo atendida por integrantes do SAMU. Mãe e filha foram encaminhadas ao hospital Irmã Dulce, onde permaneceram por quatro dias. Ambas passam bem.